Se for banido por Trio, o Trio não volta, eu desbando dois, né? Sempre vai ser assim. Então se você tá banido no meu servidor, abre um tite lá no Discord. Se foi banido no Discord também, aí cria outro Discord, sei lá o que você faz, né? Mas eu tô revisando os banimentos hoje, então aproveita se quiser jogar no meu servers que tá sendo feita essa revisão. Beleza? Então vamos pro vídeo de atualização, será um vídeo rápido. Live não teve hoje na NimoTV, amanhã, 9 da manhã, normal, novamente. Esse mês eu me mudo pra casa do sítio, vou passar uma temporada lá no sítio, verãozão a gente volta pra casa da praia. Então segue também no canal de Cortes, que vai tá aqui na descrição, e vai ser feito uns vlogs lá nesse segundo canal, tá? Então vamos pros vídeos de atualização, um vídeo curto, não veio muita coisa, bora! Vamos começar com o vídeo do Update The Rust. O volume 1, fita! Tomara que não me dê Copyright! 29 músicas Ambientação As músicas do jogo As músicas do jogo e do trailer Se você for baixar, eu recomendo o Bandcamp, vai tá aqui na descrição o link das trilhas sonoras. O link da Steam, pelo menos, não funcionou pra mim, diz que não está disponível no nosso país. Se você conseguiu, avisa aí, né? Obviamente não seria de graça, vai ter um custinho, né, cara? 9 dólares Nada de graça hoje em dia, tá? Você pensa que vai ser alguma coisa de graça? Nunca! Hoje em dia tudo você vai ter que pagar. Uma coisa que mudou nessa atualização foi o interior do carro. Vou pegar mais madeira que gasta bastante. O que faltou aqui? Metal? Aqui não tá vindo madeira. Já fui aqui pra pegar madeira? Agora veio. Foi meu WhatsApp, tá, galera? Esqueci aberto. Se apitar de novo, a gente tranca. Ok. Faltou o que aí que tá pegando fogo ainda? É. Tudo bonitinho. Pera aí, galera. Deixa eu tirar meu WhatsApp pra vocês não brigarem comigo. O interior do... Nossa! Foi arrumado. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, galera. Ficou muito top, cara. Ficou top. O carro tá bonito. Ficou bonitão. Ah, mas ficou, cara... Vale a pena. Vale a pena. Ficou lindo o carro. Essa atualização do interior... Deu um ar de top, né? Ficou muito bonito. Realmente o carro ficou assim com design mais chance. Outra coisa que mudou foi aqui a visualização dos braços, ó. Ainda continua com os bugs, né? Mas ele ficou mais style agora. Não tanto, mas ficou melhor. Ficou mais top, né, galera? Pelo menos agora você vê o braço do jogador tão tentando melhorar aquela parte sem braço, né? Tá ficando bom. Um dia arrumam. Tá vendo essa área aqui do guindaste? Que você pega os carros pra reciclar, foi feita uma limpeza, foi tirado muita tranqueira que tinha ao redor que impossibilitava a locomoção com esse treco de imã ali, com essa máquina de imã pra jogar ali na reciclagem. Eles deram uma limpeza facilitando a movimentação no ambiente. Vamos ver se o pessoal começa a usar, porque esse é um local muito abandonado no jogo. Passos fantasmas, quando você tava na caverna, dentro da tua base, aí ficava escutando passo, 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 passo. Sem parar, reza a lenda que corrigiram. Era o som dos passos fantasmas, de passos que não tinha o jogador ali. Mas você ouviu os passos. Diz a lenda que corrigiram. Eu não acredito, porque até no próprio devblog eles colocaram. Talvez foi corrigido, cara. A fornalha grande agora proporciona calor e seca. Ela seca, ela seca. Até que enfim mexeram nisso aí na fornalha grande, viu? Essas coisas de águas, coletores e tal, sempre tá recheado pelo mapa, certo? Até que enfim eles colocaram pra TDK. Então aquela montoeira de coisa que você via disso aqui pelo mapa, vai começar a quebrar. Pra você que é do PVP, se esconde atrás das coisas e se abaixa. E usa o alt pra ficar olhando os jogadores? O Rust mexeu isso aí, foi diminuído o campo de visão. O decay do carro foi alterado também. Foi diminuído em 4 vezes o decay quando o carro tá no ar livre, sem estar na garagem, tá? Pra quem não sabe, vou dar um exemplo pra vocês do helicóptero. O helicóptero dentro de uma garagem coberta dura 36 horas. Fora da garagem, 6, 12, mais ou menos isso aí, dependendo de onde você deixar. O helicóptero, aquele grandão, dura 6 horas em uma garagem. Então, né? Só pra você ter uma noção. O carro, num ar livre, foi diminuído o decay. Essa notícia quente, pessoal. Falaram que foi corrigido o Night Vision. Isso aí, eu só acredito descendo num túnel aqui embaixo, ó. Vamos descer nessa estação e vamos no breuzão aqui embaixo, ó. Aqui, é pra ter uma estação pra cá. Achei. Vamos ver se isso aqui foi corrigido mesmo. Hum, aqui não tá escuro ainda pra testar. Queria achar uma escuridão. Fala que aqui é tudo iluminado, né, cara? A gente tinha que achar aquela escuridão, escuridão, escuridão. Se bem que dá pra testar sim, ó. Vamos ver. A hora que der a escuridão, a gente vai ver. Ele ainda tá esse granulado, ó. Mas tá melhor. Dá pra voltar a usar Night Vision. Dá pra voltar a usar Night Vision, cara. Segue a minha cal. A tela de loading do jogo também mudou. Agora tirou aquela tela padrão e colocou pelo menos uma fotinha aleatória com o loading ali embaixo. O nome do servidor na esquerda. Agora aparecem as tags se o servidor é o IP mensal, vanilla, modd e tal. Alguns servidores possuem tags que nem a minha web que é o contrário. Igual as que tá vendo em azul. Vou tentar dar um zoom aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Montly, por exemplo. Se fosse entrar nesse servidor aqui, Face Punch Staging, as tags já dizem aqui pra mim que é um servidor mensal, vanilla. Ok? Fácil entender, né? Essa parte que eu vou falar aqui pra vocês agora, a gente vai ter que ler, tá? Quem quiser prestar atenção, escuta aí. Visuais de braço e corpo aprimorados. Animação de cartão-chave em terceira pessoa melhorada. Não é mais possível recapiar portas que estão abertas. Agora você pode alternar entre skin em rifle de gelo, independente da munição ou dos acessórios. Adicionado suporte para ligações do botão MIDI de rolagem infinita. É restringido quão longe o jogador pode olhar de cima para baixo. Removido o veículo de entrada do slot 8. Removido o vínculo de entrada do slot 7 para item de coldre. Ao abrir o inventário, o item de cinto atualmente equipado será selecionado automaticamente. Carros modulares demoram quatro vezes mais para decair. Aumento do volume de voz do player local ao gravar uma fita. O guindaste magnético do ferro velho é mais estável para dirigir. O guindaste magnético do ferro velho agora usa 80% menos combustível quando não está dirigindo. E 25% menos combustível quando não carrega nada em seu imã. Adicionado Always Sprint às opções de jogo. Ou seja, se ativado o comportamento da tecla Sprint é invertido. O jogador corre por padrão e ao segurar a tecla Sprint fará que ele volte à velocidade de caminhada. É para você correr ou andar automaticamente. Melhoria de iluminação no supermercado, posto de gasolina de Oxum. Acampamento dos bandidos, local de armazenamento. Forno Grande agora aquece. Adicionados volumes Branded Dark e Branded Very Dark para criadores de mapa. Urso Polar não deve mais migrar para climas quentes. Então não vamos ver mais o Urso Polar andando na grama. Isso não vai ver mais. Cavalos agora acionam almofadas de pressão. Para quem grava trap que tem aquela almofadinha que aciona portas automaticamente. Agora o cavalo abre também, tá? Eu vou deixar o link na descrição da tela do update completo para quem deseja ver. As iluminações do jogo foram todas lapidadas, tá? Alguns ambientes que podem ser mais escuros. Por exemplo, lá no pátio de foguetes. Quando você entra lá dentro onde fica aquele... Eita, já estão fazendo aqui, cara. Quando você entra dentro de um local que nem no pátio de foguetes. Eu chamo de pátio de foguetes que é acostumado já, né? O local que tá bem... Tem locais que vai tá bem escuro. Tem locais que vai tá com uma iluminação melhor. Que nem aqui dentro dá pra ver que ficou com uma iluminação muito boa. Olha isso, cara. Graficamente, tá muito lindo. Tá muito lindo. O vídeo tá sendo gravado em 4K. As lives, é pra vocês vão ver somente em 1080. Mas a qualidade dos vídeos do meu canal do YouTube aumentou bastante, tá? Bastante. Muito obrigado pra você que acompanhou mais uma atualização. Não esquece de jogar nos meus servidores. Servidor solo. Tem VIP pra você que trabalha e quer pegar, chegar, dar um barra kit. Tem VIP. Servidor solo do Vanilla. Não tem VIP. Obviamente. Vanilla. Não. Tem VIP. Moda de... Tem VIP. Muito obrigado pra todo mundo que você que assistiu. Amanhã mais um vídeo de 11 horas da manhã. Vem aqui no canal. Live das 9 às 13. De terça a domingo na NimoTV. Valeu e fui.